A Eliana foi pega de surpresa nesta sexta-feira 26, ao receber a notícia de que está infectada com o C19. A apresentadora do SBT publicou em seu perfil no Instagram que testou positivo para C19. Hoje recebi a notícia que minha família testou negativo, Adri, Manu, Arthur, minha irmã e minha mãe, e eu testei positivo. Fiquei sem chão, triste e surpresa. Depois de duas semanas intensas de gravações, tomando todas as precauções que estavam a meu alcance, não poderia imaginar que aconteceria. A emissora de Silvio Santos divulgou o comunicado, confirmando a informação e garantindo que as gravações dos programas da emissora estão sendo feitas. Com muita segurança e cautela para proteger os funcionários. O SBT e a apresentadora Eliana informam que ela testou positivo, hoje, para C19, afastando-se imediatamente de suas atividades. Na emissora, Eliana se encontra sintomática, bem e monitorada. Ontem foi finalizada as gravações do quadro Minha Mulher que Manda, que estreia em julho, e toda a equipe envolvida. Elenco e convidados estão sendo devidamente monitorados, segundo os protocolos médicos que vem sendo seguido pela emissora e conforme as recomendações do Ministério da Saúde e autoridades. O SBT espera o pronto restabelecimento da apresentadora Eliana e que, muito em breve, possa voltar às gravações, desnota. Apesar de todas as precauções, Eliana ganhou um abraço de Narcisa, embalada a vácuo, no retorno dos programas inéditos, no último domingo. Uma forma de humorista Tiago Barnabé brincar e evitar o contágio pelo C19.